A creatina é um suplemento muito popular entre atletas e qualquer pessoa que praticaria sua atividade física, seja musculação, crossfit, luta e até corridas, por causa dos seus benefícios. Mas uma dúvida muito comum para quem vai tomar esse suplemento pela primeira vez é com quanto tempo a creatina começa a fazer efeito? E é isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu sou o Adson e se você for novo por aqui, já chega curtindo, comentando, fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta, pra ajudar esse nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas. E uma coisa que você precisa saber antes de tomar esse suplemento é o que ele é e o que você deve esperar dele pra você conseguir alinhar as expectativas. A creatina é uma substância natural que já é encontrada no nosso corpo. O nosso corpo produz por dia aproximadamente 1 grama de creatina. E essa creatina é produzida ali nos rins, fígado e pâncreas. E nós também encontramos esse suplemento em vários alimentos, como carnes e produtos lácteos, queijo, iogurte, esses assim. E o que você deve esperar da creatina? Ela possui vários benefícios físicos e até cerebrais. Mas os que chamam mais atenção, sem dúvida, são os ganhos físicos e musculares. Ela é um suplemento de uso contínuo, então o ideal é que você tome esse suplemento por um bom tempo. Tome a creatina em linha médio e longo prazo. Mas a curto prazo, tomando ela, você pode esperar um aumento de força e mais energia durante os seus treinos. Já a médio e longo prazo, você pode esperar um aumento significativo no ganho de massa muscular e uma melhora física em geral. Mas a pergunta mais importante daqui desse vídeo é em quanto tempo a creatina começa a fazer efeito? Então, segundo esse artigo que eu vou deixar aqui na descrição, a creatina começa a fazer efeito entre 21 e 28 dias, depois que você começou a tomar ali. Ou seja, depois da segunda, terceira semana de uso contínuo, você já começa a notar alguma mudança mais significativa da creatina. E tem como você acelerar esses resultados? Pra ser bem sincero, sim. Você acredita que dá pra você ver resultados da creatina bem mais rápido. Utilizando um processo que é conhecido como ciclo de creatina ou carga de creatina. Esse ciclo de creatina funciona em duas etapas. Na primeira etapa, você toma ali cerca de 20 gramas de creatina por dia durante 7 dias. Essas 20 gramas você pode dividir e ir tomando de forma fracionada ali durante o seu dia pra não trazer nenhum tipo de desconforto. Tomando em duas doses de 10 gramas ou 4 doses de 5 gramas durante o dia. E a segunda etapa, você toma apenas a dose de manutenção, que é de 5 gramas por dia continuamente. Tomando dessa forma, você consegue encher os estoques de creatina do seu corpo bem mais rápido e já se beneficiar ali a partir da segunda semana de uso da creatina. Mas tomando dessa forma, ou da forma padrão, só de 5 gramas por dia, depois de um mês, você vai chegar no mesmo resultado das duas maneiras. Então minha dica pra você é, se você tiver ansioso, com pressa pra ver ali qualquer resultado da creatina, vai e faz esse ciclo de creatina. Se você não tiver, tome apenas 5 gramas por dia continuamente, que as duas formas darão o mesmo resultado. Agora uma coisa que você precisa ter em mente, é que a creatina, ela é só um suplemento. Ela não vai aumentar a sua força num passe de mágica do dia pra noite. Você vai precisar se desafiar pra romper o platô, pra sair ali da estagnação. Se você tomar creatina e não pegar peso, não tentar aumentar 5 quilos, 10 quilos, alguma coisa, não vai adiantar nada, você vai só gastar o seu dinheiro à toa. Agora um recado muito especial pra você que quer suplementos de qualidade, com um ótimo custo-benefício, é que agora nós estamos com um grupo no WhatsApp, onde todo dia eu mando as melhores dicas pra você. Pra participar, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição e entrar pro nosso grupo. Comentar aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre esse suplemento ou qualquer outro, eu faço um vídeo e posto aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro aqui do lado, que com toda certeza vai te ajudar muito. Tamo junto!